Música Só você pra dar a minha vida direção O tom, a cor, me fez voltar a ver A luz, estrela no deserto a me guiar Farol no mar e a incerteza Um dia um adeus, eu vivo embora Quanta loucura, por tão pouca aventura Agora em tempo, andei perdida O que é que eu faço pra você me perdoar? Ah, que bom seria se eu pudesse te abraçar Beijar, sentir-me como a primeira vez Te dar o carinho que você merece ter Eu sei te amar como ninguém mais Ninguém mais Como ninguém jamais te amou Ninguém jamais te amou Te amou Ninguém mais Como ninguém jamais te amou Ninguém jamais te amou Como eu Como eu Agora em tempo, andei perdida O que é que eu faço pra você me perdoar? Ah, que bom seria se eu pudesse te abraçar Beijar, beijar, sentir-me como a primeira vez Eu sei te dar Te dar o carinho que você merece ter Eu sei te dar o carinho que você merece Eu sei te amar como ninguém mais Ninguém mais Ninguém mais Como ninguém jamais te amou Ninguém jamais te amou Te amou Como eu Como eu Como eu Como eu Que amou Como eu Um 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 A CIDADE NO BRASIL